Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então finalizamos o primeiro trimestre e vamos iniciar agora o segundo trimestre. Aproveito o momento para parabenizá-los pela participação, pela realização das atividades e pelo compromisso com as aulas diárias, tá bom? Essa atividade aqui é que vocês vão receber, ou não sei se já receberam. É sobre problemas ambientais urbanos, então é apenas um caça-palavras, tá? As palavras que vocês vão encontrar lá no caça-palavras, tire foto e me envie, tá bom? Então, vamos para o primeiro conteúdo do segundo trimestre, então. A partir de agora é o segundo trimestre. Esse material aqui vocês vão receber junto com as atividades, tá bom? Semana 19 do 4 a 23 do 4, tema Terra, Planeta em Movimento. Terra, Planeta em Movimento, Origem, Formação e Evolução. Então, a geografia do primeiro ano é a geografia física. Então, vamos aprofundar mais nesse processo aqui, né? Em relação ao Planeta Terra. Que com certeza vão ser... Esse conteúdo vai ser colocado para vocês no Enem. Planeta Terra, também conhecido por Planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades. Então, nosso planeta se encontra no Universo e dentro do Universo ele está na Via Láctea. E nessa Via Láctea tem um sistema chamado Sistema Solar. E dentro desse Sistema Solar está o Sol e mais sete planetas e lá junto está o Planeta Terra. Esse planeta ele tem suas particularidades, né? Sabemos que há muitas indagações e perguntas a respeito da existência ou não de vida em outros planetas. Por que não, né? Se o Planeta Terra se tornou habitável, né? Por que que outro planeta não poderia também ter se tornado habitável? Consequentemente, né? Com suas características, igual tem as características do Planeta Terra. O nosso planeta, para que vocês não esqueçam, né? Vocês aprenderam por muito tempo uma definição de que a Terra tem a forma oval. Ou seja, redonda e achatada das extremidades. Está correto isso? Está. Mas a definição exata da forma do planeta é geóide ou geoidal. O que que é uma forma geométrica geoidal? Justamente a forma do planeta. Redonda e achatada das extremidades é uma forma ovalada. Tá bom? Então não se esqueça que a forma geométrica do nosso planeta é geoidal. Vivemos no Planeta Terra também conhecido como o mundo, né? O nosso planeta, tem uma particularidade interessante aqui, ó. Né? Conhecido também por Planeta Água. Por quê? Se dotarmos o nosso planeta, ele tem mais água do que Terra, né? Mas, na verdade, o que que acontece? É o planeta Terra mesmo que só tem Terra, né? Na verdade, porque tem água, mas na água, no fundo, tem o assoalho oceânico. Esse assoalho oceânico é Terra, né? Então o planeta tem a forma, né? Porque a geomorfologia do planeta, ou seja, as formas de relevo são diferentes. Onde houve achatamento, houve preenchimento com água, né? Por isso que o nosso planeta, ele tem 70% de água, né? E 30% de Terra é chamada de Terras Emersas. O que são Terras Emersas? São Terras que estão acima do nível do mar. Terras Submersas são as Terras que estão abaixo do nível do mar ou do assoalho oceânico. Ok? Nosso planeta é também chamado de Mundo. Até onde sabemos, trata-se do único planeta habitável do sistema solar. Que temos conhecimento, é lógico, né? Sabemos que a distância entre planetas é medida em anos-luz. A distância é muito grande de um planeta a outro, né? Talvez um dia vamos saber se tem vida em outro planeta, com certeza ou não. Também conhecido como planeta Água. A Terra possui características bastante peculiares, quando comparadas aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e para a existência de água em seus três estados físicos. E por isso, precisamos entender seu lugar no Universo. Conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida. E entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica do planeta, seja na sua atmosfera, seja na sua própria cruz terrestre. Então, o planeta Terra tem várias características que garantem a existência de vida desse planeta. O que é? A existência de uma atmosfera, a existência de gases nessa atmosfera, que é oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, e a porcentagem de 1% de outros gases. Sabemos que o oxigênio é o gás essencial à manutenção da vida, seja ele dos animais, vegetais e micro-organismos. Alguns dados sobre o planeta Terra. Denominações, Terra, Mundo, Planeta Água ou Planeta Azul. Diâmetro aproximado, 12.756,2 quilômetros. Área de superfície, aproximadamente, 510.072.000 quilômetros quadrados. Massa, 5,9776 vezes 1024 quilômetros. Distância do Sol, cerca de 149.600.000 quilômetros. Satélite natural, a Lua, dados. Esses dados são importantes? Não. Quero saber desses dados, eu consulto e tenho eles. Só que é importante saber, o planeta Terra está no sistema solar, e é o terceiro planeta em direção ao Sol. Em distância do Sol. Período de rotação, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Sabemos que foi arredondado para 24 horas, para melhor ser estudado. Para fazer cálculos, fica mais fácil. E eu tenho aqui também, um período de translação, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar, o ano bissexto, porque de 4 em 4 anos, tem um dia a mais, um dia a mais no mês de fevereiro. Tem 29 dias. Justamente para, né, ajustar esses minutos que estão faltando aqui, minutos e segundos que estão faltando. Que a cada 4 anos, acumula 24 horas a um dia. Temperatura média, 14 graus Celsius. Uai, você está errado. Tá não. O que eles fazem, é a temperatura média. Eles fazem a contagem de todas as temperaturas, soma e divide pelo total de temperaturas que deu, deu a temperatura média. População, aproximadamente, chegando aí, quase que aos 8 bilhões de habitantes. Né? Então, se formos pensar, o planeta super povoado. Tem muita gente. Características, o planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos. Lembrando que, os 4 planetas rochosos, quais seriam eles? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Por que rochosos? Vamos lá. Localizado na Via Láctea. Então, dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como o ferro. A composição rochosa e a presença de metais pesados fazem com que o planeta, desse tipo, apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol, quando comparado aos planetas gasosos. Nós não a habitamos por acaso. A localização da Terra no Universo possibilita que nela haja água em seus três estados físicos, líquido, sólido e gasoso, assim como também influencia na presença de gases, que colaboram para que sua temperatura seja mantida por volta dos 14 graus Celsius. Então, a Terra trabalha, a planeta trabalha por questões cíclicas, questão cíclica. Ou seja, ela precisa estar num realinhamento, num direcionamento exato, para que não haja problemas. Vamos entender um pouco sobre a temperatura terrestre? Basicamente, ela é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor d'água e dióxido de carbono. Lembrando, dióxido de carbono é o gás carbônico. Esse nitrogênio aqui, ele tem maior quantidade, porém, não é nocivo a nossa respiração, a respiração dos seres vivos. Esse oxigênio aqui, esse gás carbônico, ele é renovado do planeta, principalmente pelos vegetais, principalmente pelas águas, as algas do oceano. Este é um exemplo, é um dos principais responsáveis por um fenômeno conhecido como efeito estufa, que permite a existência de vida do planeta. Opa! Efeito estufa. Ele existe de duas formas, de forma natural, e de forma implantada, implementada pelo ser humano. De forma natural, aquele processo lá, da filtragem dos raios ultravioletas do Sol. Uma quantidade chega, bate na atmosfera e reflete de volta. Outra bate na camada de ozônio e reflete de volta. Outra bate no solo, na água e nas rochas e reflete de volta. E fica, para a manutenção da temperatura do planeta Terra, 30% dos raios ultravioletas. Isso, a Terra trabalhando em perfeita harmonia cíclica. Nenhuma coisa, nenhuma coisa está atrapalhando. esse efeito estufa. Porém, eu já falei na atmosfera, você sabe qual é a função dela. É de proteger a Terra contra elementos que vêm de fora do espaço para entrar dentro da atmosfera terrestre. E as coisas que são produzidas na crosta terrestre, não saem para fora, para o universo. Então, fica retido ali. Vamos imaginar. vamos falar agora da questão ligada à questão ambiental, problemas ambientais. Temos um problema ambiental chamado aquecimento global. O que é isso? O aquecimento global é justamente esse processo do efeito estufa que foi ocasionado pelo homem. porque tem muita poluição. Essa poluição é produzida na superfície na cruz terrestre. Ela não sai para fora da atmosfera, ela fica retida ali na atmosfera, circulando a Terra, na atmosfera terrestre. Quando o raio solar bate e vai voltar, ele não volta totalmente. Ele volta só um pouco porque foi impedido por essa camada de poluição, de agentes de poluição. e ele volta para a Terra. No entanto, eu tenho que a temperatura do planeta está aumentando cerca de 1,2 graus. Só isso? Só. Mas está causando graves problemas aí. O aquecimento global, você sabe que o planeta Terra hoje, as questões naturais estão um pouco desalinhadas. Onde chovia, está chovendo. Onde chovia demais, não está chovendo mais. Onde fazia muito frio, está fazendo calor e vice-versa. Então, está havendo desarranjo. Principalmente o desgelo da calota polar, lá da Antáctida, principalmente. Eu tenho pesquisas que o Japão está afundando 5 centímetros por ano porque a quantidade de água do desgelo das calotas polares está aumentando a quantidade de água dos mares e oceanos. Bom? Os gases presentes na atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, a fórmula química da célula 2, possuem a capacidade de absorver os raios solares emitidos à superfície terrestre. Uma vez que esses são absorvidos, evita que o calor seja totalmente radiado de volta ao espaço. A parcela de energia solar absorvida fica então retida na atmosfera, permitindo que haja equilíbrio energético, evitando uma grande amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Assim, o planeta consegue manter temperaturas que possibilitam a existência de vida, diferentemente dos demais planetas que se encontram no sistema solar. segundo estudos e dados entre os outros planetas, não tem atmosfera. Aí fica difícil reter esses gases essenciais à vida. Isso é uma das questões que se debate muito, que não há possibilidade de vida em outro planeta. Os seres vivos que habitam a Terra retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. É o nosso habitat aqui que a gente trabalha para poder retirar o nosso sustento. É aquela relação que eu já falei para vocês nas aulas iniciais, relação homem-natureza. E existe também relação homem-natureza-homem. Porque o ser humano transformou, transforma e vai transformar a natureza por necessidade de sobrevivência. Porém, com esse número de habitantes chegando aos 8 bilhões, essa necessidade se torna cada vez maior e as modificações da natureza se tornam cada vez maiores também. Porém, essas transformações estão ocasionando um desarranjo na ação cíclica do planeta para que ela trabalhe de forma organizada. está ocasionando os chamados impactos ambientais. Impactos ambientais esse que está se tornando cada vez mais nocivos ao planeta, a nós seres vivos do planeta. Os recursos naturais, renováveis e não renováveis, permitem que os seres humanos, animais e vegetais mantenham-se vivos. Ao longo da história, mecanismos de adaptação foram desenvolvidos para que esses recursos pudessem ser aproveitados. Contudo, o uso excessivo e irracional desses tem provocado grandes danos ao planeta, são os impactos ambientais que eu falei para vocês. Aqui é importante, recursos naturais renováveis e não renováveis. Renováveis é aquilo que eu retirar a natureza e dar de volta e não renováveis aquilo que retiramos e a natureza não coloca de volta ou coloca, mas demora milhares de anos. Exemplos minerais, petróleo, por exemplo, é recurso natural não renovável, é renovável entre aspas porque o petróleo é um combustível fóssil. Se tem uma floresta nessa área, ela morre e é soterrada, um milhão de anos depois vai ter a formação de uma jazinha de petróleo nesse local onde ela foi soterrada. Porém, um milhão de anos é muito tempo. Porque no mundo hoje, porque você sabe que o combustível fóssil que é o petróleo e a eletricidade foram duas formas de energia descobertas na segunda revolução industrial, isso no século XIX. Hoje, estando no século XXI, o uso desses recursos, principalmente do petróleo, é exagerado. É retirado do subsolo do mundo hoje, das jazilas de petróleo, um milhão de barril de petróleo por hora. então vai acabar. Por isso que se pensa muito, muitos países, principalmente o Brasil, já que saiu na frente nessa questão, dos biocombustíveis, justamente para ter um combustível, como se diz, colocar entre parênteses, reserva para o fim do petróleo. Porque o etanol, que é um biocombustível brasileiro, ele é produzido através da cana-de-açúcar. Os seres vivos que habitam a Terra retiram dela tudo aquilo que precisa para sobreviver. Falamos sobre recursos naturais. O meio ambiente tem sido constantemente degradado, comprometendo a vida das gerações futuras. A busca por um modelo de desenvolvimento sustentável é um dos principais temas de discussão em todas as regiões do planeta. Sustentabilidade. O que é isso? Usar os recursos naturais de forma consciente. O consumismo é um problema. O que é o consumismo? É consumir além do necessário. O que mais? O que é? Muitas outras coisas aí. Que nós, seres humanos, precisamos tomar consciência. Estrutura interna da Terra. Volto lá na geografia do sexto ano. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho crosta que é essa parte de fora que é onde moramos. Lembrando que a Terra tem uma forma geoidal a gente mora de fora dela. Abaixo da crosta terrestre eu tenho o manto e lá no centro eu tenho o núcleo. O núcleo interno e o núcleo externo. Tá? O planeta Terra é um planeta rochoso juntamente com Mercúrio, Vênus e Marte. Esses planetas rochosos ele tem a característica de ter minerais na sua composição. Tá? Não sei se vocês estudarem química mas vão estudar eu tenho dois minerais. O silício e o alumínio que é o cial. Silício e alumínio são minerais mais leves. E eu tenho o níquel e o ferro que são minerais mais pesados. Então aqui próximo à crosta terrestre no manto eu tenho silício e alumínio. No núcleo eu tenho níquel e ferro que é mais pesado estar concentrado no núcleo terrestre. E por sua vez esse núcleo terrestre ele é formado por rochas no estado líquido. Tá? Ah! Mas rochas no estado líquido como se fosse uma panela de pressão. essa pressão tem que escapar e ela escapa de que forma? Vulcão. E tem também os terremotos que essa pressão interna no planeta de repente a terra ela começa a balançar. Tá? Duas questões importantíssimas. Terremoto e vulcanismo só acontece na emenda das placas tectônicas. É outra questão importante também. Tectonismo. Porque o planeta Terra essa parte aqui da crosta terrestre é como se fosse você cozinha o ovo e quebra ele. Vai ficar cheio de fissuras quebraduras. Porque o planeta Terra não é interiço. Ele é formado por placas tectônicas. Tá? E nessas emendas de placas tectônicas como o planeta Terra está em constante pressão interna essas placas elas podem balançar. Tá? Há três momentos de placas convergente divergente tá? Elas batem e levantam elas batem e abaixam que é levantamento surgimento tá? Elas abaixam ou elas podem fazer esse processo aqui ó de um lado pro outro tá? São chamadas placas deformantes placas convergentes divergentes e transformantes. Então esses elementos internos aí né como o vulcanismo e o vulcanismo e terremoto é devido a essa ortopressão que a Terra começa a oscilar justamente na emenda dessas placas tectônicas. Né? Não tem não tem fora das placas tectônicas na emenda das placas tectônicas não tem vulcanismo nem terremoto. Tá bom? Isso é a estrutura interna do planeta. A Terra dividida em três camadas crosta terrestre manto e núcleo. O planeta Terra possui formato de uma esfera apresentando as regiões de espólios um pouco achatadas esse formato arredondado é possível porque o planeta possui massa suficiente para que a sua gravidade exerça a forma de equilíbrio estático em seu interior. O planeta apresenta algumas divisões mais conhecidas como camadas da Terra. Veja quais são. Então a forma do planeta é geoidal. Aqui está algumas características do núcleo manto e crosta. Núcleo é a parte mais interna do planeta bem como a camada mais quente. As temperaturas podem alcançar os 6.000 graus Celsius no núcleo interno e cerca de 4.000 graus no núcleo externo. Sua composição conta com a presença de ferro e níquel. É o nífe e silício que se mantém sólido apesar das altas temperaturas devido a grande pressão exercida nele. Manto é a camada que se encontra sobre o núcleo e abaixo da cruz terrestre portanto a camada intermediária. Ao contrário do núcleo o manto possui material pastoso conhecido como material magmático as temperaturas nessa região podem alcançar 2.000 graus Celsius e essa também é composta por ferro níquel e silício. O material magmático movimenta-se no que é conhecido como correntes de convecção estas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que formam a litosfera terrestre. É aqui que dá o terremoto e o vulcanismo. Crosta terrestre é a parte mais externa da Terra encontra-se sobre um manto e possui cerca de 10 km sobre os oceanos e entre 25 e 100 km sobre os continentes. A crosta terrestre é também chamada de litosfera é formada por minerais como ferro magnésio e alumínio e também por rochas antigamente acreditavam que a litosfera era um bloco rochoso inteiriço teoria essa derrubada pela teoria de tectônica de placas a crosta terrestre é portanto dividida em diversas placas rochosas conhecidas como placas tectônicas que se movimentam e atuam na dinâmica da superfície terrestre há três tipos de rochas rochas magmáticas sedimentares e metamórficas cada uma com a sua característica cada uma tem um processo específico de informação estrutura externa da terra essa aqui é interna parte dentro agora é externa a terra é composta por camadas externas que são intrinsecamente ligadas à dinâmica do planeta nosso planeta é vivo não apenas do ponto de vista biológico mas está em constante movimentação geológica e fisicamente há três importantes componentes da sua estrutura externa a atmosfera que é a camada de ar é a camada gasosa que envolve a terra os principais gases presentes nessa camada são oxigênio nitrogênio e gás carbônico suas principais função são manter a temperatura média da terra e evitar que fragmentos rossórios vindo do espaço alcance sua superfície hidrosfera a hidrosfera é a camada da terra que compreende toda a parte líquida como oceanos mares e águas continentais rios, lagos e reservas subterrâneas essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida pois não somos capazes de sobreviver sem água e existe também outra camada aqui que é a litosfera rocha e solo você já sabe que o solo é formado pelo processo do intemperismo processo esse que ocasiona a decomposição das rochas transforma ela em pequenos fragmentos esses pequenos fragmentos posso considerar do tipo de areia misturada ao húmus que é o adubo natural da terra dá a formação do solo e por último a biosfera é a camada de vida da terra correspondendo portanto a todos os ecossistemas do planeta considerando não só os seres vivos mas também todo o ambiente habitado por eles é uma das camadas de maior complexidade por resultar de diversos fenômenos de ordem biológica química e física a estrutura dos seres vivos que você está estudando já em biologia é uma coisa interessantíssima né a ciência lá do oitavo ano contemplou o corpo humano com vocês oitavo ano se não me engano e dá pra gente perceber que a máquina humana é uma coisa extraordinária né extraordinária como o planeta da terra originou-se os planetas bem como a terra originou-se há bilhões de anos contudo sua formação e a do sistema solar é controversa você sabe né existe teoria teoria do Big Bang né nenhuma teoria nesse sentido foi 100% aceita pela astronomia a mais convincente foi elaborada em 1644 século XVII por René Descartes e ficou conhecida como teoria da nebulosa solar essa teoria formulada em 1796 por Pierre Simon de Laplace acredita-se que a origem do Sol e do planeta deve ser o colapso de uma nuvem que ao rotacionar em grande velocidade acabou contraindo-se e explodindo na explosão a concentração central de maior densidade deu origem ao Sol as partículas remanescentes do centro e que se espalharam dando origem então aos planetas as partículas mais densas com substância menos voláteis ficaram mais próximos do Sol formando então os planetas rochosos já as substâncias mais voláteis foram arrastadas para mais longe formando os planetas gasosos essa panspermia que eu não vou comentar com vocês vamos agora ao planeta Terra no universo aqui está o sistema solar a forma que os planetas giram em torno do Sol é elíptica por que ele gira em torno do Sol o Sol é o maior astro que existe ela é gigante é uma estrela gigantesca e ela exerce a tração sobre os corpos menores então há esse movimento elíptico de girar em torno dele o planeta Terra compõe o sistema solar justamente com mais sete planetas e todos são classificados em rochosos ou gasosos em relação ao Sol o planeta Terra é um terceiro em distanciamento anterior a ele estão Mercúrio e Vênus e posterior a ele estão Marte Júpiter Saturno e Netuno entre os planetas rochosos ou terrestres a Terra é o maior deles tanto em densidade quanto em diâmetro o planeta possui um satélite natural à Lua possivelmente formado devido à colisão entre o planeta e um outro corpo celeste a rotação do satélite é sincronizada com o planeta a sua existência está associada às marés alteração do nível do mar a Lua exerce uma influência muito grande nas ações do planeta Terra principalmente no nível do mar as alterações do nível do mar a Terra é um corpo celeste de luz própria e não é estática não fica parada o planeta Terra está em constante realização de diversos movimentos como aqui eu tenho um quadro esse daqui você já conhece rotação o movimento realizado pela Terra em torno do seu eixo é responsável pela existência do dia e da noite que surgem os fusos horários translação o movimento realizado pela Terra em torno do Sol é responsável pela existência das estações do ano esse aqui é o precessão é o movimento que há deslocamento do eixo da Terra e há também a mutação é o movimento de oscilação do eixo da Terra com relação à posição média de sua órbita isso aqui eu não vou ou tirar algumas curiosidades sobre a Terra a circunferência da Terra foi calculada por Erastótenes a mais de 2 mil anos Erastótenes Eratóstenes foi um geógrafo matemático gramático poeta e astrônomo da Grécia Antiga o momento de rotação da Terra tem diminuído aproximadamente 17 milésimos a cada 100 anos apesar de praticamente imperceptível a longo prazo essa diminuição acarreterá no aumento da duração do dia a movimentação das plaques tectônicas que formam a cruz da Terra se provoca fenômenos como os terremotos e tsunamis e está relacionada à existência dos vulcões em um ano acontecem na Terra cerca de 50 mil terremotos dos quais aproximadamente 100 são capazes de causar grandes estragos segundo a Força Aérea Americana cerca de 2783 satélites orbitam a Terra atualmente satélites esses são satélites artificiais é o chamado lixo espacial então se estiver andando por aí cai uma peça de um satélite de 500 kg 300 toneladas na cabeça não assusta não né porque esse lixo espacial desapregou de cima e desceu tá bom então aqui as atividades vocês vão receber depois ok espero que tenham gostado tá muito obrigado e até a próxima fecha aqui a vem de quando há um problema né isso aqui é tá um vem de quando ó ela